Em Santo Isabel do Oeste, escanteio cobrado por Raime e Malinha fez 1x0 para o Mangueirinha. O Ampere buscou empate com Danley, 1x1 no jogo da vigésima rodada. Agora contra-ataque do Ampere e Malcade mandou no canto, 2x1. Ainda no primeiro tempo, Jardel fez o terceiro para o Ampere. No segundo tempo, reação do Mangueirinha. Malinha para Gauchinho descontar. E nesta falta de longe, Gauchinho fechou o jogo. Ampere 3, Mangueirinha 3. O Ampere não tem mais chances de classificação. Já o Mangueirinha garantiu vaga nas oitavas.